Vou mostrar pra vocês como é que está o meu emu É o Rafael Olha bem, olha aqui Três meses Está se compreendendo três meses Está muito sem vergonha Ele anda o quintal todo Atrás das galinhas, atrás dos galos Gosta de brincar Os dois são companheiros separáveis Esses dois aqui, apesar de que De vez em quando O Zeus resolve mostrar o dente pra ele Mas fora isso Está tudo bem, eles estão convivendo Muito bem O Rafael está muito De engraçado, muito sem vergonha Galera, quem não tem Um bichinho desse no quintal Procura ter, é um bicho muito bom Ele come o que aparece Ele corre atrás De animal Estranho, espanta Cobra, essas coisas Escorpião, ele Belice, já vi Ele tentando achar Eu acho que tinha um escorpiãozinho Numa madeira E eu vi ele beliscando Mas Muito bom Advertido Obediente Eu chamo Agora eu estou com o nome dele Eu cheguei aqui Eu grito o nome dele Logo ele está aparecendo Porque ele fica aqui Dessa área aqui Mas de vez em quando Ele escapou Lá pra fora Onde estão as galinhas Onde estão os galos E com isto Aqui passa o cachorro Aqui ó Tem outro portão Do lado lá Mas o bichinho É muito engraçado Só me dá Alegria O pessoal chega aqui Tem gente que vem Só pra tirar foto Com o bichinho Tira foto Pega ele Ele adora Ele pega ele No colo Levanta Aí que ele gosta Apesar de dar uns cursos Mas ele Muito legal Nunca achei Que seria tão bom Assim Nunca tem Eu achei Que eu ia me arrepender Eu falei Vou comprar esse bichinho Era o pequenininho E depois Eu arrependi Mas não Cada dia que passa Ele me anima Me alegra mais Onde eu estou Ele vai Se eu for lá Pra cima do burro Na roça Ele vai atrás Só deixar ele Chega lá Ele deita O cachorro deita Ele também Deita do lado E fica esperando Muito bom mesmo Quem não tem Procura arrumar Um bichinho desse Que é muito bacana mesmo Isto é um emu Emu australiana Não tem problema A criação dele Não tem perturbação Ninguém perturba Tem órgão ambiental Porque ele Ele não é da fauna brasileira Então não tem Tanto problema Mas está aí Come ração de cavalo Come a ração Do cachorro Come Tudo que ele vê Pelo chão Que dá pra ele comer Ele está comendo E fora isso Ele sai daqui Vai no laguinho Ali ao lado Toma um banho Tudo belezinha Gente Quem gostou do vídeo Deixa um joinha Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber Todas as notificações De quando eu Lançar um vídeo Compartilhe esse vídeo No grupo dos amigos Da família Eu agradeço muito Que o canal Melhora um pouco Cresce um pouco E fica muito legal Muito obrigado A todos Fiquem com Deus E aí E aí